Música As comemorações à independência do Brasil em Vitória de Santo Antão tiveram início nas primeiras horas da manhã com o hasteamento das bandeiras na Praça do Anjo Música A secretária de educação destacou o desfile das escolas municipais Nós temos as nossas escolas do município, são 17 escolas que nós temos, que tem a banda Essas bandas foram adquiridas nesta gestão do então prefeito, o senhor Elias Alves de Lira Então, nas nossas escolas somos 17 Mais uma do estado, que é a escola professora Amélia Coelho, a escola adventista E hoje, nós sentimos que a conservação dessa independência do Brasil também passa pelo nosso município A partir do momento que as pessoas vivem de uma maneira digna Que as pessoas podem vir à rua com segurança e, acima de tudo, com muita paz, harmonia e educação Depois, as celebrações continuaram com o desfile do tiro de guerra do Corpo de Bombeiros Da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Agência de Trânsito do município O 7 de setembro marca a independência do Brasil, mas marca, acima de tudo, o sentimento patriótico do povo E a gente viu na abertura o tiro de guerra da Vitória Santo Antão Que, sem dúvida alguma, é um orgulho para nós vitorienses Para quem não sabe, só existe 154 de tiro de guerra no Brasil E nós somos privilegiados É uma data muito importante para toda a nação brasileira E a população, além de vir assistir aos desfiles Vem reviver, relembrar esse marco que foi a independência do Brasil A Avenida Mariana Mália ficou lotada de espectadores Cada escola se apresentava com uma performance diferente O desempenho era visto na Avenida Assim, como todos os anos, o Colégio Municipal, 3 de agosto, encerrou o desfile Para o deputado Joaquim Leira, o evento é um dos mais importantes para o município Uma data muito importante nas comemorações cívicas do calendário de Vitória de Santo Antão A população vem para a rua, assim como nos outros eventos Como a gente faz o Carnaval, como a gente faz o São João E o 7 de setembro também está entrando para o calendário da cidade da Vitória de Santo Antão De maneira que as pessoas vêm de forma ordeira participar E a brilhantar os desfiles que é feito pelos civis e pelos militares Aqui na cidade de Vitória de Santo Antão A vitória de Santo Antão E a brilhantar os desfiles que não estão aqui na cidade de Ave Maria E a brilhantar os desfiles que não estão aqui no Brasil O que é isso?